Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Simona, vai meu parceiro Elton Aô, canção apaixonada Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Vi um filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda levou o buquê E era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Tem um filme acontecer Tem um filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Brindei duas taças Sozinho vendo amanhecer As rosas esperam As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda levou o buquê E era pra você E era pra você E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira de falar Se os seus olhos se cansarem de me ver E o seu coração pensar em me deixar Faz um favor, termina não Avisa que eu tomo as providências Segura forte Nas minhas mãos Que por amor não existe problema Se enjoar da minha voz Está resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você sentir saudade Por que não existe orgulho Quando é amor de verdade Se esse pode se acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira de falar Se os seus olhos se cansarem de me ver Se os seus olhos se cansarem de me ver E o seu coração pensar em me deixar Faz um favor, termina não Não Avisa que eu tomo as providências Segura forte Que eu tomo as providências Nas minhas mãos Que pro amor não existe problema Se enjoar da minha voz Está resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você sentir saudade Por que não existe orgulho Quando é amor de verdade Se esse pode se acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo Eu sou apaixonado Sucesso no Luan Estilizado Isso aqui é pra tomar cachaça seleta, viu, bebê? Calma! Eita, força! Sucesso no Luan Estilizado Bora, China, CD! Olha, eu tô sabendo que você tá difamando E tá jogando meu nome na lama E cê fala pras amigas que eu não creste Que nunca seria louca de deitar na minha cama Tá só espantando a sua concorrência Pois sabe que eu mato a sua carência O sino tocou Até quatro horas Tá você na minha cama sem querer ir embora Você deitada desse jeito Refleto no espelho Você toda nua Com a cama que não vale nada Mas na noite passada Era uma amiga sua Você deitada desse jeito Refleto no espelho Você toda nua Com a cama que não vale nada Mas na noite passada Era uma amiga sua Essa aqui é pra malgratá de verdade Com meus vagueira de natal Bora, Marcelo Barraca! Oh! Mas olha, eu tô sabendo que você tá difamando E tá jogando meu nome na lama Cê fala pras amigas que eu não creste Que nunca seria louca de deitar na minha cama Tá só espantando sua concorrência Pois sabe que eu mato a sua carência O sino tocou Até quatro horas Você tá na minha cama sem querer ir embora Você deitada desse jeito Refleto no espelho Você toda nua Com a cama que não vale nada Mas na noite passada Era uma amiga sua Você deitada desse jeito Refleto no espelho Você toda nua Com a cama que não vale nada Mas na noite passada Era uma amiga sua Ontem você não tem graça Não tem acordo com meu coração Eu fico na beça Ontem à noite eu tentei pegar no sono Mas o sono não respeita Minha solitão Eu fico sem dormir Eu fico sem comer Sem saber o que fazer Quando eu fico sem você Eu fico sem você Não tem hora pior Quando você chega e diz Amanhã a gente se vê Porque hoje a noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo Vem morar comigo Por um fim de semana Começa a história Eu completo o resto Oh 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 A noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Com essa história eu completo o resto Vem se apaixonar, vem Não tem você, não tem graça Não tem acordo com meu coração Eu fico na pressa Ontem à noite eu tentei pegar no sono Mas o sono não respeita Minha solidão Eu fico sem dormir Eu fico sem comer Sem saber o que fazer Quando eu fico sem você Eu fico sem você Não tem hora pior Quando você chega e diz que amanhã Amanhã a gente se vê Porque hoje a noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Comece a história que eu completo o resto Oh, 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 oh A noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Comece a história que eu completo o resto Oh, bela, salva De celular estilizado Respeita a minha banda, bebê Sucesso, manjo de sal Sem você, minha metade Eu sou inteiro saudade O meu mundo parou sem você Nada mais me faz sentido O que falta faz seu sorriso Baby, não posso te perder Nega, vem me amar Nega, vem me abraçar Nega, vem cuidar Do teu nego que só faz chorar Nega, vem me amar Nega, vem me abraçar Nega, vem cuidar Do teu nego que só faz chorar Eita, força No peito a saudade No copo a cerveja É o mago ver bebendo e lembrando da neve Sem você, minha metade Eu sou inteiro saudade O meu mundo parou sem você O meu mundo parou sem você Nada mais me faz sentido O que falta faz teu sorriso Baby, não posso te perder Nega, vem me amar Nega, vem me abraçar Nega, vem cuidar Do teu nego que só faz chorar Nega, vem me amar Nega, vem me abraçar Nega, vem cuidar Do teu nego que só faz chorar Oh, só me apaixonar É mais uma do Luan Esquilizar Ai, bebê Minhas parceiras aí, Rodolfo Brasil Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pega do outro e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber Passa raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais se o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja O tecladinho é Do Lombardi Mas não, é do Elton Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber Passa raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais se o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca De cereja Eu bebo cerveja Meu parceiro é Bertone Bora arrumar a pena forte Alô, Yuri Silva De cereja Eu bebo cerveja 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 Não me dá outra aprovações Júnior Pofão China Cerebral Simbolinha Bora, Pedro, Confio Chama, Bebe Renobriu Blasero Essa é a minha casinha de carne, viu? Versão Brasileira Que que é isso? Alô, meu irmãozinho Raiz, sai a rodada Alô, Gilvago Barreto Alô, Eugênio Alô, Juni Ultra promoções Fipô Ô, bebê Meu cheiro tá grotado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Grota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo Amanhoso Pedindo pra mim Da tapada Da cara Eu Tô com saudade De te deixar louca De ver a sua boca De chamar de safada No espelhado Dois dois do ar É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De ver a sua boca De chamar de safada No espelhado Nois dois do ar É puxão de cabelo É tapão na raba Eita Boa Bandido Bandido Dizendo Não para, não para No espelhado Nois dois do ar Nois dois do É puxão de cabelo É tapão na raba Eita, balançado, amor Sendo mais estilizado em nome da minha hoja A loja que me veste Alô, meu parceiro, uma pena forte Vai, com roça Simbora, menino, fala de amor, vai, bebê Chama Alô, meus parceiros, Diego e Vitor Hugo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa similizar Sei que tá esperando alguma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peito novo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações desbotando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peito novo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações desbotando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa similizar Sei que tá esperando alguma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peito novo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações desbotando quem é o mais forte São dois corações desbotando quem é o mais forte Olha você com raiva me atacando e eu só com o peito novo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Fomos de duas facas se riscassem procurando corte São dois corações desbotando quem é o mais forte Alô, paixão! Meu nome do Baracos Cunha, meu barzinho! Não é estilizado Sabe aquela pessoa que sabe o seu ponto fraco? Que você sempre cai no jogo? Se liga nessa canção Por várias vezes tentei terminar Jogar pro alto e seguir minha vida Mas cê vem mansinha, me seduz e me conquista Aí eu caio no seu jogo De bandeja eu me entreguei de novo O meu ponto fraco é porque você faz gostoso E sempre engano um bobo Você é nota zero Quando fala que me ama Mas é nota dez Quando cê tá na minha cama Você é nota zero Quando fala que me ama Mas é nota dez Quando cê tá na minha cama Por várias vezes tentei terminar Jogar pro alto e seguir minha vida Mas cê vem mansinha, me seduz e me conquista Aí eu caio no seu jogo De bandeja eu me entreguei de novo O meu ponto fraco O meu ponto fraco é porque você faz gostoso E sempre engano um bobo Você é nota zero Quando fala que me ama Mas é nota dez Quando cê tá na minha cama Você é nota zero Quando fala que me ama Mas é nota dez Quando cê tá na minha cama Você é nota zero Quando fala que me ama Mas é nota dez Mas é nota dez Quando cê tá na minha cama Você é nota zero Por um fim de semana Mais uma, mano, velho De você não tem graça Não tem acordo com meu coração Eu fico na beça Ontem à noite eu tentei pegar o sono Mas o sono não respeita Minha solitão Eu fico sem dormir Eu fico sem comer Sem saber o que fazer Quando eu fico sem você Eu fico sem você Não tem hora pior Quando você chega e diz Amanhã a gente se vê Porque hoje a noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Como essa história Eu completo o resto O A noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Como essa história Eu completo o resto Oh, 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 oh Só lhe apaixonar Tu vai estilizar O paixão Pra o Brasil, Matos, Ronda Passado é do Mano Velho Vem se apaixonar, vem Não tem você, não tem graça Não tem acordo com meu coração Eu fico na pressa Ontem à noite eu tentei pegar no sono Mas o sono não respeita Minha solidão Eu fico sem dormir Eu fico sem comer, sem saber o que fazer Quando eu fico sem você Eu fico sem você Não tem hora pior Quando você chega e diz que amanhã Amanhã a gente se vê Porque hoje a noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Comece a história Que eu completo o resto Que eu completo o resto A noite vai ser longa Porque você tem que dormir na sua cama Vem morar comigo por um fim de semana Comece a história Comece a história Que eu completo o resto Oh, oh, oh De celular estilizado Respeita minha banda, bebê Simbora menino Vai Alô meu parceiro de Gênesis Agora tá assistindo a cordeão Essa é pancada viu pai E tá vendo aí ela já tá falando Tá com saudade pra me namorar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Corre e vai ter fecha no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Que eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí ela já tá falando Tá com saudade pra me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter fecha no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ai, porrosa O mago velho, o anginizador Os ninjas de pato A dama da área vai dar lá Por de repente O que é isso, bebê?